Parou, parou, parou! Galera, adeusmoleza, o carnaval acabou! Olá amigos do QG, estamos aqui hoje para dar início a um dos grandes projetos do QG, o que a gente chamou de adeusmoleza, você sabe que o carnaval acabou, e com o fim do carnaval para muita gente é o início do ano. Aqui no QG do Enem é diferente, a gente já começou o nosso ano em janeiro, mas agora a gente vai dar aquele start inicial para a galera que ainda não começou. O ano está começando e a gente não vai te abandonar, a gente começa o nosso trabalho agora e vamos contigo até a aprovação para uma grande universidade, valeu? Então, para começar esse projeto e a gente não perder tempo, que aqui no QG a gente foca para que você consiga o melhor conteúdo, eu já vou chamar aqui o meu amigo Rafael Cafezeiro para começar a aula da parte de natureza, tá bom? Ó, Café, prazerzão te encontrar aqui, tamo junto e vamos nessa galera, boa aula para todo mundo, que vocês aproveitem bastante, que tenham muito conteúdo e a gente ajude muito no seu vestibular. Falou? Grande abraço aí, até tchau, até a próxima. Valeu, meu filho. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Para quem não lembra, meu nome é Rafael Cafezeiro, tranquilo? Agora já era, hein? Começou ano de fato, acabou o carnaval. Então, a ideia é que hoje a gente tem que fazer um apanhado de questões e abordar alguns assuntos que a gente sabe que podem ser recorrentes em prova. Eu sempre lembro o tempo, então vamos lá, preste atenção no slide, vamos lá, acompanha bem, por favor. Temos aqui o nosso primeiro slide, presta no exercício e lê comigo com atenção. Lembrando que são questões do ano passado, ok? Enem aí, 2015. Durante, deixa eu só botar aqui a canetinha, calma aí. Pronto. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia, meu Deus. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água, anota aí, without water, sem água em inglês, e debaixo do sol, antes de deção, deção, né, o sol em inglês, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Seeds, sacanagem, não sei o que é sede. Sede. Consequentemente, thirsty, thirsty. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Opa, então vamos lá destacar o assunto da questão, ó. Sistema ou aparelho excretor dos indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Beleza. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes... Bom, olha pra cá, por favor. Galera, não esqueça que a gente vem percebendo, ao longo dos anos, que o Enem vem ficando cada vez mais criterioso, mais conteudista, filhote. O que é bom pra você, que é ótimo aluno. O que é bom pra você estar bem preparado. É uma boa questão. É uma questão que eu percebi que uma galerinha ou outra deslizou um pouquinho. Então, a nossa ideia aqui é fazer um apanhadinho sobre aparelho excretor, uma coisa muito rápida, logicamente, não dá pra aprofundar isso, mas você tem uma noção do que é a questão, a interpretação da questão, ok? Olha lá o slide, a gente vai montar juntinho o slidezinho, tá? Vai ser maravilhoso, presta atenção, ó. Temos aqui, então, o slide em branco, e você vai fazer comigo. Olha só que legal o slide. Olha só, Café. Eu encontro aqui um esbocinho de um órgão muito importante, muito comentado, que ajuda você a jogar coisas foras, que ajuda você a controlar a pressão osmótica, que ajuda você a controlar também o pH do sangue, e esse órgão é o rim. Eu sei que você sabe que são dois rins, logicamente, não é isso? Bom, aqui está, digamos assim, um esqueminha mais macro do seu rim. Então, olha só, isso aqui tudo seria um dos nossos rins, né? São dois, logicamente. Tá. Aí, qual o detalhe? Para entender melhor a questão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou destacar um pedaço do rim, como se eu estivesse fatiando esse rim, ó. Cortando. É. Dei uma fatiazinha e vou fazer um zoom nessa pequena fatia do rim. Ó, ampliei pra caramba, o zoominho. O zoominho. Ampliei. Tá aqui, então. Bem ampliadinho. Tá. Após esse zoom, o que eu vou perceber? Eu vou perceber, na verdade, a unidade filtradora do rim. Como assim, café? Pra cá, por favor, ó. Na verdade, o seu rim tem várias funções, tá? Eu quero hoje analisar uma das mais comentadas, que é a produção da urina, logicamente. Bom, pra entender isso, o que você tem que pensar, logicamente? De forma bem simples, tá? O nosso rim vai, de alguma forma, mexer no nosso sangue e daí fazer a urina. Como assim, mexer? Eu vou dizer já, já, como ele mexe entre aspa e o nosso sangue, ok? Mas pra isso, vale a pena apresentar a unidade filtradora do rim. Como assim, café? Presta atenção, filhote. O seu rim tem aproximadamente, cada um deles, tá? Um milhão de unidades filtradoras, de nome néfron. Então, olha só, na próxima figura que você vai ver aqui agora, um slidezinho, a gente vai montar um esqueminha básico de um néfron, ok? Presta atenção, vamos lá? Tá aqui, então, ó. Aumentei pra caramba aquele pedacinho do rim e eu percebi essa tal unidade filtradora do rim, de nome néfron. Beleza. Tô aumentando aqui, então, ó. Tô fazendo aqui um pedacinho, uma capsulazinha e aqui um tubinho, beleza, ó. Uma cápsula, já fiz a cápsula, cápsula renal ou cápsula de Bowman. Aqui eu vou encontrar agora um túbulo. Já fiz ali o túbulo contornado ou contorcido proximal. Aqui é o túbulo, melhor, uma outra porção do tubo chamado alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle. Não quero muito detalhes sobre isso, fica tranquilo. Beleza. Acabando aqui o esquema da alça néfrica ou alça de Henle. E aqui uma outra porção chamada túbulo contornado ou contorcido distal, que vai desembocar em uma outra porção chamada túbulo coletor. Beleza. Túbulo coletor. Tá ótimo. Tá. Aí continua pra cá, continua pra cá. Beleza. Vem pra cá. Então, olha só, acabamos de fazer um esqueminha representando o néfron. Bom, nesse caso aqui então, como a ideia é tentar lembrar como se faz a urina, tem que fazer o seguinte, uma relação íntima entre o sangue e o néfron, ou seja, com certeza o rim é amplamente irrigado o sangue. Vamos lá então? Acompanha. Vou dar aqui pra você então de vermelhinho, chegando aqui um vaso sanguíneo, ó. Uma arteríola chegando. A arteríola que chega é a arteríola aferente. Ela se ramifica em pequenos vasos, capilares sanguíneos, aqui enovelados. E sai aqui depois uma arteríola chamada arteríola eferente. Beleza. Então, na minha figura tá assim, ó, chegando aqui, beleza, e saindo por aqui. Tá ótimo. Tá. Aí daqui parte o sangue também se ramificando mais um pouquinho, ok? Fechou. Tá, café? O que eu tenho que saber disso aqui? Simples. O seu néfron, que tá aqui de marrom, vai simplesmente começar a filtrar o seu sangue. Começa a ver então aqui, ó, a filtração. Filtração. Agora presta atenção, filhote. A filtração é um processo inespecífico. Ou melhor, seleciona poucas coisas. Como assim? Basta apresentar baixo peso molecular que sai do seu sangue e vai pro néfron. E em tese, o que tá no néfron vai ser o urino no final. É, em tese, o que tá no seu néfron vai ser jogado fora. Mas, de novo, eu falei pra você que a tal substância filtrada é só pequena. Tem muita coisa pequena que é boa. Água pra caramba. Sais pra caramba. Glicose pra caramba. Então, olha só, filhote. Uma importante, ou melhor, é, uma importante etapa da formação da urina, além da filtração, que tá aí no quadro já, no caso, no slide, é também a reabsorção. Então, ao longo de todo o túbulo renal, haverá reabsorção de coisas interessantes, de coisas boas pro nosso corpo. Haverá, então, a devolução de algumas substâncias para o sangue, pra extensão. Então, representando a tal devolução, eu ponho a setinha verdinha, olha só. Reabsorve aqui coisa e manda de volta pro sangue. Aqui também. Não vou entrar no mérito em detalhar isso aqui agora, não é o foco da questão, ok? Ó, reabsorvendo coisas legais de volta pro sangue. Como assim, café? De volta pro sangue. Simples, my friend, meu amigo inglês. Aqui passa vado sanguíneo, cara. Ó, vado sanguíneo passa aqui, ó. Passa aqui também. E aqui também, ó, passam vasos que vão depois se unir em artérias, arteríolos e por aí vai. Tá? Ótimo, café. Bem, vamos lembrar da questão? A questão fala o seguinte, uma condição em que a galera se perdeu. E a galera tá passando sede, não bebe água. E a água é essencial pra gente, filhote. Você pode ter certeza que ao longo do túbulo renal, você, hidratado ou não, haverá muita absorção de água. Com certeza. Reabsorção no caso. Mas qual é a situação? É uma condição extrema, café. Não é o normal, não é o natural. Eles estão desidratados. O teu corpo é perfeito, cara. O teu corpo, então, sabe fazer o seguinte. Contornar uma condição que não é ideal pra tentar voltar ao ideal. Como assim? Já que eu estou passando sede, eu vou tentar potencializar, potencializar a minha reabsorção de água. Eu vou tentar deixar mais eficiente essa saída de água do filtrado de volta para o sangue. Volta pra lá. De novo, filhote. O que tá ao longo do seu túbulo renal, nessa porção, eu chamo de filtrado. Só no finalzinho, lá no finalzinho, que eu vou chamar de urina. Aqui seria urina, beleza? O que não for reabsorvido, vai embora aqui. Então, café, dentre as coisas que eu quero reabsorver, com certeza, uma delas é a água. Vou botar aqui, por exemplo, tá? Água, tá? H2O. Ok? Tá. Aí, café, então, olha só. Eu quero saber o que eu poderia fazer pra aumentar esse meu poder de reabsorção. Simples. Entra, então, um importante sistema coordenador do seu corpo. Como assim, café? Olha pra cá. Meus amores, nós temos, no caso, né? Dois importantes sistemas coordenadores. Quais são eles? Sistema nervoso e sistema endócrino. Qual eu quero agora? Eu quero o sistema endócrino, com os hormônios. E que glândula eu quero? Aqui em cima, a sua hipófise. Que parte dela? A neurohipófise. A sua neurohipófise secreta, nessa situação, um importante hormônio, chamado ADH. Que vem do inglês? Hormônio antidiurético. Olha o nome. Hormônio antidiurético. Slide. Café? Olha que maneiro. Olha que bacana. O hormônio ADH, também chamado de vasopressina, ou simplesmente hormônio antidiurético, vai se comunicar com o meu néfron. E, resumidamente, o que ele faz? Ele vai aumentar a proporção de poros proteicos, chamados aquaporina. Principalmente, é do tipo 2. Aqui no seu néfron, onde, principalmente, nessa região chamada túbulo contornado ou contorcido distal, nessa região chamada túbulo coletor e nos dutos coletores. Vem pra cá. As células, daquelas regiões que eu apontei com a seta, vão passar a apresentar mais aquaporinas. Poros, por onde passam, por onde passa, perdão, água. Dessa forma, então, o fluxo da água, do néfron, em direção ao sangue, aumenta ou diminui? Fala alto. Aumenta. Moral da história. A água na urina vai se encontrar mais ou menos abundante? Bom, café, se sai muita água do néfron em direção ao sangue, o cara urina menos. É uma urina, portanto, clara ou escura? Diluída ou concentrada? Escura, concentrada, com menos água. Forno foi, filhote. Vamos comigo, então. Vamos lá. Tá acabando já, viu? Passa rápido. Água pra caramba sendo reabsorvida. Então, com certeza, essa urina dessa situação aqui vai se encontrar, com certeza, com menos água. E qual o detalhe, filhote? A urina é uma solução. A água é o solvente. Uma solução com menos solvente é uma solução mais concentrada. Ou seja, a concentração da urina está mais elevada. Vamos lá, então. Nessa situação, o sem escritor dos estudantes aumentou a filtração. Olha pra figura. Se aumenta a filtração, passa mais água, por exemplo, do sangue pro néfron. I don't want to eat. Não quero isso em inglês. Letra B. Produziu maior volume de urina. Vem pra cá, cara. Fazer mais urina é perder mais água. Eu quero hormônio antidiurético, por exemplo, cara. Dentre outros hormônios, tá? Continuando. Letra C. Produziu urina com menos uréia. Gente, uréia é excreta. Não faria muito sentido poupar uréia. Letra D. Produzir urina com maior concentração de sais. Como assim? Você lembra que lá na situação tinha menos água. E a água era o que mesmo? O nosso amigo solvente. Ou seja, pouca água é igual a pouco solvente. E com menos solvente, a concentração faz o quê? Aumenta. De que, por exemplo? Dos solutos. Exemplo. Dos sais. Hum! Com certeza, então, uma boa opção é essa aqui, cara. Você já deve ter lido a letra E. Viu que não tem nada a ver. Por quê? Pra que eu vou deixar de poupar glicose e aminoácidos? São importantes pra gente. Beleza? Fácil. Próxima questão, sem perder tempo. Normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléquins de ATP. Então, olha só. Pra quem não lembra, ATP é moeda energética. É a energia química pro seu corpo, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, que esse processo, respiração celular, aeróbica, libera pra você 38 moléquins de ATP. Ótimo. Contudo, em condições anaeróbicas, anaeróbicas, não esqueça, o prefixo AN é negação, não aeróbica. Sem oxigênio, então, filhote. O consumo de uma molécula de glicose é capaz de gerar apenas 2 de ATP. Viu a diferença? Pensa, nessa condição agora descrita, eu tenho agora uma redução de ATP. Antes não, ó, eu tinha na respiração 38 ATP. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, do equilíbrio corporal, da célula, né? Que inicialmente está em uma condição anaeróbica, ó, começou anaeróbica, anaeróbica, e foi, e é submetida a um aumento gradual de oxigênio. Vem comigo. Estava em anaerobiose. Anaerobiose é sem o quê, filhote? Oxigênio. Perfeito. E a anaerobiose, pela questão, ele te falou isso, cara. Não esqueça, o Enem cobra uma habilidade só por questão. Ele não pode cobrar de você, que agora é conteúdo. Sabe por quê? É de interpretação gráfica a questão. Foi, não foi, então eu te dou dicas. Bom, em anaerobiose, pela questão, pelo enunciado, eu percebi o seguinte, eu faço fermentação e com a fermentação eu tenho apenas dois de ATP. Mas eu comecei a dar para a minha célula oxigênio. Dar oxigênio é dar a oportunidade de ela fazer que processo? Um processo aeróbico. Se ele é aeróbico, vai fazer que respiração? Olha, ó, acabei dando a resposta. Que processo? Respiração no celular aeróbica. Que pelo enunciado também, dá origem a quanta de ATP? 38 ATPs, ATP no caso. 38. Muito mais, correto? Então você concorda que o rendimento está melhor? Está mais eficiente o processo? Se ou não, por molécula de glicose, agora em aerobiose, eu faço muito mais ATP. Agora vem comigo, cara. Presta atenção aqui. Se você percebeu, então, que com o oxigênio presente, o rendimento é maior, você acha, então, que o consumo de glicose tende a aumentar ou diminuir? Pensa no seu carro. O seu carro é novo. O meu é muito velhinho. O seu carro é eficiente. O meu não é eficiente. Que carro bebe mais, digamos assim, na mesma distância? O meu bebe mais. É pouco eficiente. Comparando a eficiência da fermentação com a da respiração, com certeza a respiração é maior. Então o consumo de glicose, para fazer ATP, tem que fazer o quê? Cair, obviamente. Vê lá. Eu quero saber o seguinte. Qual a curva que representa essa situação? Começa ineficiente em anaeróbica e acaba com o oxigênio em uma condição de aerobiose, em que se faz muito mais ATP por glicose, filhote. Então, com certeza, começa consumindo muita glicose e acaba consumindo menos glicose. Cair, começa fazendo um alto consumo de glicose e termina consumindo menos glicose, café. Está mais eficiente. Conforme, está no gráfico, aumenta a concentração de oxigênio. Consumo diminuiu em função do incremento do gás oxigênio, já que o rendimento aqui é muito maior, filhote. Então, marquei letra. É de o café. Ensina bem. Não é simples? Aqui é, né? Na prova é mais complicado. Você fica mais nervoso, né? A ideia é essa. Você treinar, vai na prova e tira onda. Ok? Continua. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Mais uma para fechar. Aqui tem tempo. Tem meia hora para mim ainda. Não é isso? Estou brincando. Está bem branco aqui. Você viu? Essa aí é para a punta também. O nitrogênio é essencial para a vida. E o maior reservatório global desse alimento, é a forma de N2 e atmosfera. Beleza. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. É bom lembrar, tá? Que você pode encontrar, por exemplo, a bactéria chamada Rhizobium. No caso, é um gênero de bactéria, tá? Meu óculos quase caiu. Associada... Meu óculos fecham. Associada à raiz de leguminosas, tá? Raiz de leguminosa. Para quem não lembra, o nosso saulão do ano passado, a gente falou sobre esse assunto e apareceu em prova mais uma vez, né? Então, olha só. Aqui acontece uma simbiose de nome mutualismo. Para quem não lembra disso, tá? Isso aí é bem simples. A gente vai falar sobre isso depois em várias aulas do completo, ou então de foco na medicina, com certeza. Presta atenção. Então, só estou te lembrando uma coisa muito importante, muito falada, tá? Ciclo biogeoquímico do nitrogênio. De novo, a ideia hoje, obviamente, não é aprofundar nisso. A gente vai ter uma aula para isso, com certeza, em vários momentos do ano, ok? Bom, mas é bom lembrar alguns aspectos. É bom botar na cabeça que nós temos plantas leguminosas, exemplo, feijão, soja, que em suas raízes apresentam bactérias. Rhizobium, bradrhizobium. E qual é a relação de mutualismo aí? A bactéria ganha abrigo lá na raiz daquela planta. A bactéria ganha proteção. A bactéria ganha matéria orgânica. Enquanto que a planta ganha nitrogênio na forma de amônia ou nitrato. Depende da situação. Nesse caso aqui, a conversão aqui, na conversão é sempre o quê? De N2 a NH3. De N2 a amônia. Então, olha só, graças à fixação biológica de oxigênio, nós temos amônia disponível no solo. Sabe por que isso é maneiro? Porque a planta até usa amônia, dentre outros compostos. Ela usa muito nitrato também. Mas a planta não saberia usar o N2, olha só que maneiro. Então, ter rhizobium no solo é ter uma garantia de enriquecimento de nitrogênio naquele solo. Ok? Vamos lá, questão. Aí, foi o seguinte, ó. Animais garantem as suas necessidades metabólicas desse elemento pela animal. Você, meu filho, você não é planta. Você pode comer uma planta. Beleza. Absorção de gás N2 pela respiração. Quem dera, seria perfeito. Não dá. Você não faz isso, não existe. Ingestão de moléculas de carboidratos. Cara, carboidrato com nitrogênio? Não lembro disso, café. Quer ver um exemplo? Aqui, olha a glicose aqui, por exemplo. AC6, H12, O6. Não tem nitrogênio. Então, não. Incorporação de nitritos dissolvidos na água. Cara, o nitrito, ele é tóxico, cara. Se você beber isso aqui, vai passar mal, filho. Não faz isso, não. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Aqui, ó. Produtor, que é a planta, que conseguiu pegar no solo, por exemplo, o nitrato ou amônia. Fez, por exemplo, aqui ele, tá? Aminoácidos. Fez, por exemplo, aqui, ó. Base nitrogenada, vitamina. E eu que tô aqui, ó. Consumidor primário, que comia a planta, ganhei essa parada. Ou então, ó. O boi comeu a planta e eu comi o boi. Então, ao longo da cadeia, eu posso absorver a matéria orgânica e não a inorgânica, ó. Eu não vou pedir no restaurante amônia. Eu não peço no restaurante o nitrato. Não peço isso aqui, não. Eu peço o quê? Aminoácido. Eu peço base nitrogenada, entre outras coisas. Pra outra cooperação, não. Com isso aqui, você não faz. Você não é planta. Juventude maravilhosa. Fácil ou difícil? Fácil. Mentira, difícil. Não sei. Você que é bom, você é bom. Então, pra você tudo é fácil. Bem, meus amores, deu pra acompanhar? Foi tranquilo, né? Foi um prazer revê-los mais uma vez. Isso foi um pleonatismo vicioso, revê-los mais uma vez. Foi um prazer revê-los. Um beijo, um abraço e até a próxima. Estudem. Acabou moleza, hein? Valeu. Tchau, tchau. O que eu faço? Ando, acaba. O que eu faço? Fico aqui parado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.